Eu estou muito preocupado porque na vida da igreja hoje, nós já estamos na terceira geração. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo que há essa revolução sexual, nesse mundo em que nas escolas se ensina a ideologia do gênero. As crianças nossas estão sendo bombardeadas a torto e a direito. E o que os pais estão fazendo hoje? Os pais estão tranquilos. Enquanto os filhos estão sendo envenenados, os pais nem lhes aplicam o antídoto. E quando nossos filhos adolescentes crescerem, vários deles, eu oro para que ninguém, mas vários deles, eu sei que vai acontecer, vão se declarar homossexuais. Por causa da influência. Mães assistem novelas com as filhas. Então as filhas entendem que a mãe aprova aquilo. E todas aquelas coisas que acontecem nas novelas, nos filmes. Você sabe que Hollywood é o que mudou toda a cultura humana? No século XX e século XXI. Fazem apologia do casamento do mesmo sexo. Fazem apologia do homossexualismo. E de uma maneira inconsciente aquilo vai sendo semeado na cabeça das pessoas. O que era chocante. Hoje, 30 anos atrás, hoje as pessoas encaram com a maior normalidade. Foi feita uma pesquisa com os nossos adolescentes na estância. Quase a metade deles, no começo, achavam que o homossexualismo era algo totalmente normal. Graças ao Senhor, depois de vários anos de vacinação, hoje o número reduziu drasticamente. Pais, vocês têm que cumprir o papel de vocês. Não é a igreja. A igreja também tem que fazer a sua parte, mas a maior parte é dos pais. O que aconteceu com os filhos de Israel? Em Juízes fala, depois que Josué e a sua geração, depois que eles foram sepultados, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Daí houve a tragédia, por séculos. Foi a época dos juízes, a era mais trevosa do povo de Israel. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Fracasso. Até que Deus levantou um grande líder. Vivei acima de tudo por um modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho não é uma pregação, o Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho não é só palavras. O Evangelho é uma vida e um viver. As pessoas precisam olhar para você, para o seu viver, para a sua família e dizer, eu quero o que ele tem. Eu quero a felicidade que eles têm. Eu quero a alegria que eles têm. Isso é o Evangelho, é o viver. As pessoas olham para a sua cara e dizem, o que você comeu? O que você anda comendo que você é tão feliz? O que você tem que nós não temos? Eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos. O que não é o Evangelho? Um casal de irmãos moram no bairro lá, um bairro razoável, tá e tudo. Mas o marido e a mulher brigam o tempo todo. E os vizinhos ficam ouvindo, a briga lá, todo dia. Daí, estão brigando de novo. Daí, frequentemente, os vizinhos ouvem o quebrar dos pratos. Quebrar dos pratos. De vez em quando, o vizinho está andando na frente da casa e, de repente, é uma vassoura, voa pela janela. Todos vizinhos estão acostumados a ver essas coisas. Daí, um dia, esse casal decide pregar o Evangelho para os vizinhos. Por quê? Porque no local foi falado, irmãos, vamos agora, todo mundo na casa do vizinho, pregar o Evangelho. Daí, o marido e a esposa saem juntos, vão lá bater a porta dos vizinhos. Boa tarde, eu sou o João, aqui minha esposa é a Maria. O João e a Maria, nós somos os seus vizinhos. O vizinho fala, nós sabemos. Nós sabemos. Queremos ver para vocês, queremos vir falar para vocês sobre o Jesus Cristo. Que quando o Jesus Cristo está em nossas vidas, nós temos uma vida maravilhosa. Daí, o vizinho fala, muito obrigado, mas essa vida nós não queremos, não. Isso não é o Evangelho. Não é a palavra, não é a pregação. É o seu viver, é a sua vida. Então, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Esse viver que eu falei, é um viver indigno do Evangelho. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros. Eu vou falar outra coisa, irmãos. Eu até, eu tenho medo de tocar nessa área. Nós temos que manter o nosso testemunho. Hoje, nessa crise financeira, na situação difícil que nós vivemos, é muito fácil para nós. Até, irmãos, eu vou dizer assim, procure não fazer isso, se possível. A gente vai lá e pede dinheiro emprestado. A gente pede dinheiro emprestado dos irmãos, e pede dinheiro emprestado dos parentes, e dos colegas, e dos vizinhos. E fala assim, logo, logo, daqui a dois meses eu vou receber, e eu vou pagar você. O que é que acontece? Depois de dois anos, você não pagou ainda. Essa é a situação. Como é que eu sei a situação? Porque eu emprestei dinheiro para vários irmãos. Antes de contar essa história, eu já vou acertar com vocês. Ninguém vem pedir dinheiro emprestado para mim no final da reunião. Senão, eu não vou contar a história. Meu pai me ensinou. Um dia, se alguém pedir, algum irmão, pedir dinheiro emprestado para você, você não é obrigado a emprestar. Mas se você emprestar, é porque Deus te tocou. Mas quando emprestar, seja o valor que for, diga bye bye ao seu dinheiro. Seu dinheiro não volta mais. Se voltar, é um milagre. Eu fiz isso. Realmente, os milagres são muito raros. Eu emprestei, e a maior parte, a maioria das milagres não voltou. Então, deixei bem claro, tá? Ninguém vem pedir dinheiro emprestado para mim. Porque depois das reuniões, quando eu conto essa história, invariavelmente, vários irmãos vêm fazer bullying comigo. Irmão Ezra, eu precisava de dinheiro emprestado. Não, fale isso sério. Também, isso é uma coisa indigna do evangelho. Daí, o que aconteceu, em certa igreja, o irmão, estava altamente endividado com a cidade onde ele estava morando. E ele era o irmão que ministrava a palavra. E, naquela noite, ele ia ministrar a palavra. Ele estava sentado ali. Daí, houve vários visitantes que os irmãos trouxeram para participar da reunião. E, quando o irmão se levantou, e para dar a palavra, os visitantes falaram. Ele é o pregador? Vamos sair daqui. Não, por que, irmão? Por que você não sai? Ele me deve dinheiro. Até hoje, não me pagou. Caloteiro. Testemunho. Eu não digo isso para condenar ninguém. Por isso que eu acho muito importante, hoje, na igreja, as lideranças a ajudar os irmãos a fazer o seu orçamento familiar. Para equilibrar as finanças do lar. Que os irmãos devem aprender a não gastar mais do que ganha. Ah, eu ganho dois mil reais. Ganha nada. Você não ganha dois mil reais. Você recebe dois mil reais de salário. Você não ganha dois mil reais.